Música 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 E aí, vamos lá, Biel. Calma! Calma, Biel! Calma, Biel! Calma, Biel! Calma, Biel! E aí, vamos! Biel, dois, dois! Isso! A distância, Biel! A distância, Biel! Oh! É, Biel! Pega o Pai, Gata, não, Pau! Passa! Passa! É pra voltar! Vai pra virar! Bora aí! Vamos lá! Passa! 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 Vamos lá! Vai! Está aí! Você tá ali, tá um pulo! Você tá ali, você tá ali! Ae! Isso! Ae! Isso! Isso aí, vambora! Apercruza! Apercruza! Vamos! Isso! Apercruza! 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 Miminha bem o direto. Miminha bem o direto que ele lembra! Vamos! 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 E fechado, homens! Ae, ae, ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 a E, só, biel... Um gol, um gol, um gol! E, só! Um gol! Um gol! Um gol! Um gol. Um gol! Um gol! Um gol! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL